O que é isso? Fábrica Mortis... Como é que é? É, Fábrica Mortis por Graveyard Kaiser, beleza? Tá, 71 bichos e 2 segredos. Como é que é? Procure por atiráveis para abrir as máquinas de teleporte, tipo isso? Nossa, é muito bicho junto aqui, né? Muito cachorro, muito cachorro. É atirável? Isso aqui é atirável? Não é atirável. Eu perdi alguma coisa aqui atrás, pelo visto, né? Aqui, ó. Teleporte 1 liberado? Tá, eu imaginei que você tem um segredinho aqui, acabou. Tá, se tem traje aqui é porque vai ter coisa embaixo, né? Cadê o traje? Pra cá? Eu acho que era só isso. A torre foi aberta. Cadê a torre? Ataque. Interessante, cara. Cara, eu acho que daqui eu consigo burlar o jogo, olha. É, realmente, não tá selado o mapa. É, beleza. Vamos fazer o caminho normal mesmo, porque eu não quero cortar a caminho. Tá, porta de prata. Ih, caraca. Porta de prata. Tá, essas barreiras não são muito eficientes, né? Mas... Beleza. É pra cá? Ué, cadê a chave? Acabei de pegar a chave. Peraí, peraí. Eu gastei? Ou eu nem coletei a chave? Ah, era pra ter pulado aqui, será? Peraí, ó. Fica aqui. É, acho que não vai subir, não. Deixa eu ver. Vamos lá. Tá, calma aí. Tá, eu usei a chave de prata aqui? Nessa porta? Não entendi agora. Tá, se eu quiser burlar o jogo, é só vir pra cá. Eu não peguei a chave de prata? Acho que eu peguei, não peguei. Cadê ela? Ah, não. É pra cá, é pra cá. Tá. Eu acho que eu abri essa porta agora. Nossa, peraí que foi muito rápido a palavra aqui, peraí. Algo está errado com esses canhões. O que é pra fazer aqui? Tá, não entendi o que é pra fazer. Tem que pular ali, será? Não, eu acho que ele não colocaria um objetivo assim. Ah, aqui, ó. Teleport 2 é lá na frente, né? Olha. Ah, é zumbi. Ele vai ficar aqui eternamente. É mesmo. Opa. Oh, hey, new house. Welcome. Playing some vanilla maps today. Ah, tá. Ah, só vamos brigando. Tá. Aqui eu já achei o caminho. Boa, boa. Boa, boa. Aqui eu tenho que chegar rápido pra lá. róbio, ó. Fecha o vanilla vibes. Tá, agora vai. Agora vai. Agora vai. É difícil essa parte aqui, cara. Acho que é isso. GG, acabou? Tá lá. É isso.